Eu sou príncipe, meu pai é rei Meu principado não é deste mundo, pois deste mundo eu sei que não sou É só por isso que eu não me iludo, porque não vejo aqui nenhum valor Meu principado não terá mais fim, será eterno isso eu bem sei Que alegria vai ser para mim, no meu palácio breve reinarei Eu sou príncipe, meu pai é rei, do seu reinado eu nunca sairei Eu sou príncipe, meu pai é rei, do seu reinado eu nunca sairei Eu sou príncipe, meu pai é rei Eu sou príncipe, meu pai é rei, do seu reinado eu nunca sairei Meu principado não é deste mundo, pois deste mundo eu sei que não sou E só por isso que eu não me iludo, porque não vejo aqui nenhum valor Meu principado não terá mais fim, será eterno isso eu bem sei Que alegria vai ser para mim, no meu palácio breve reinarei Eu sou príncipe, meu pai é rei, do seu reinado eu nunca sairei Eu sou príncipe Sou pequeno, sou valente, sou dadinho de valor Eu vou marchando, sempre em frente, vou à guerra sem temor É Cristo o meu general, no campo comigo está Jamais temerei o império do mal, sou forte, não vou desertar Ô Golias, é gigante, mas não vai me amedrontar Estou armado, sou um guerreiro, a batalha ganha está É Cristo o meu general, no campo comigo está Jamais temerei o império do mal, sou forte, não vou desertar Meu capacete, o meu escudo, é a santificação A minha espada, é minha bíblia, que está em minha mão É Cristo o meu general, no campo comigo está Jamais temerei o império do mal, sou forte, não vou desertar Sou um viajante feliz, muito feliz Sou um viajante feliz, muito feliz Viajo bem tranquilo e seguro Sou um viajante feliz, muito feliz Sou um viajante feliz, muito feliz Como é gostoso viajar de carruagem E pra cidade que Jesus nos preparou Como é gostoso viajar sem ter bagagem Eu sou criança, mas viajo sem ter bagagem Eu sou criança, mas viajo sem ter bagagem Eu sou criança, mas viajo sem ter bagagem Sou um viajante feliz, muito feliz Sou um viajante feliz, muito feliz Sou um viajante feliz, muito feliz Viajo bem tranquilo e seguro Sou um viajante feliz, muito feliz Até parece uma viagem encantada Com as histórias que mamãe contou pra mim Mas é real, pode estar na bíblia sagrada Vou viajando e cantando sempre assim Sou um viajante feliz, muito feliz 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 Sou um rosto inóvel infeliz Eu canto alto, eu canto forte Vivo dentro do meu país Sempre cantando de sua norte Vou cantando neste mundo até o meu senhor voltar Sou um rosto inóvel infeliz A minha música inspiradora É atraente, transformadora Todo mundo pode me ouvir Dia e noite, noite e dia Me ouvindo poderá sentir Grande emoção e nostalgia Vou cantando neste mundo até o meu senhor voltar Sou um rosto inóvel feliz Sou um rosto inóvel infeliz Eu vou cantando com liberdade Canto mais que o bem tive Que o canarinho, que o sabia Quero eu cantar sempre assim Olha como eu gosto de cantar Vou cantando neste mundo até o meu senhor voltar Sou um rosto inóvel infeliz Sou um rosto inóvel infeliz Eu canto alto, eu canto forte Vivo dentro do meu senhor infeliz Sempre cantando de sua norte Vou cantando neste mundo até o meu senhor voltar Sou um rosto inóvel infeliz Irmão, por que você está chorando? Por que você está tão triste assim? O crente que vive se lamentando De Deus nada pode conseguir Não é o choro que move a mão de Deus Nem a tristeza que move o seu coração Só há um jeito pra mover o seu amor É o jejum, meu irmão e a oração Só há um jeito pra mover o seu amor É o jejum, meu irmão e a oração Por que você está desanimado? Sem forças, meu irmão, para lutar O crente que é fiel e consagrado Com Deus consegue tudo alcançar Não é o choro que move a mão de Deus Nem a tristeza que move o seu coração Só há um jeito pra mover o seu amor É o jejum, meu irmão e a oração Só há um jeito pra mover o seu amor É o jejum, meu irmão e a oração Não adianta você ficar chorando Tenho certeza que nada vai adiantar Em vez de você ficar reclamando Irmão, procure sua vida consagrar Não é o choro que move a mão de Deus Nem a tristeza que move o seu coração Só há um jeito pra mover o seu amor É o jejum, meu irmão e a oração Só há um jeito pra mover o seu amor É o jejum, meu irmão e a oração Subi, 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 crescer, crescer, crescer Na graça e na fé em todo o meu viver Subi, 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 crescer, crescer, crescer Na graça e na fé em todo o meu viver Subi, subi na humildade Subi, 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 crescer, crescer, crescer Subi, 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 crescer, crescer Na graça e na fé em todo o meu viver Subi, 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 crescer, crescer Sim, subi, 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 crescer Sim, subi, subi, crescer Não pode ser As almas estão perecendo E vou ser tranquilo Fazendo lazer No dia do julgamento Você como vai ficar? Não enterre os seus talentos É hora de despertar O ídia O ídia é pra todos nós Não tente se esconder Não deixe para amanhã O que hoje você pode fazer? O ídia é pra todos nós Não tente se esconder Não deixe para amanhã O que hoje você pode fazer? Dom que você pediu Jesus Cristo lhe entregou O mundo lhe confundiu Você não valorizou Não fique aí sentado Não queira se acomodar Não enterre os seus talentos É hora de despertar O ídia é pra todos nós Não tente se esconder Não tente se esconder Não deixe para amanhã O que hoje você pode fazer? O ídia é pra todos nós O ídia é pra todos nós Não tente se esconder Não tente se esconder